Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Sandro e esse é o Vamo Rominar, o canal de uma família brasileira que mora em Toronto, no Canadá. O vídeo de hoje é o início de uma série de vídeos do projeto Canadá Diversidade. O projeto do Instagram, onde esses seis perfis pegam um tema e trazem a sua opinião, a sua opinião pessoal, baseada nas suas experiências, na sua vivência sobre esse assunto. Então, é um projeto muito rico em informação para quem quer emigrar para o Canadá. Nessa nova série de vídeos, a gente vai trazer assuntos que são muito perguntados e que nem sempre a resposta que você escuta é aquela que você queria ouvir. Como vocês já leram na descrição, o assunto de hoje é inglês. Eu preciso mesmo de inglês para emigrar para o Canadá? Vale lembrar que essa é a minha opinião pessoal, tá? Então, é o que eu aprendi vivendo aqui, com a minha própria experiência. E é o que eu falaria para um amigo, caso ele me fizesse essa pergunta. Eu convido vocês a conhecer o nosso canal no YouTube e também nossa página no Instagram, que são plataformas que a gente alimenta com informação toda semana. Informação sobre o Canadá, sobre lugares que nós conhecemos aqui e respondemos através de vídeos ou posts, muitas das perguntas que vocês nos fazem. Preciso mesmo falar inglês para mudar para o Canadá? Depende. Depende do seu objetivo. Se você está vindo aqui para estudar inglês, então venha aprender inglês aqui, porque é um excelente investimento. Se você está vindo para acompanhar uma pessoa que vai trabalhar ou estudar e você não tem pretensão de trabalhar aqui, você também não precisa falar inglês. Dá para trabalhar no Canadá sem falar inglês? Dá sim, né? Tem várias vagas anunciadas semanalmente aí nos grupos do Facebook. Aqui em Toronto, eu conheço pessoas que migraram há 20, 30 anos atrás e que se infiltraram na bolha da comunidade portuguesa e brasileira e que até hoje não falam inglês ou falam muito pouco. Então passaram a vida toda trabalhando ali entre os portugueses e brasileiros, frequentando a comunidade brasileira e aí não teve a necessidade de se expor e aprender a falar inglês. Contudo, tenha em mente que esses trabalhos geralmente são de limpeza, de faxina, na construção civil, com jardim e coisas desse tipo. Isso é ruim? É um emprego ruim? Não, de maneira nenhuma. Mas é isso que você quer para o seu futuro? É esse o seu objetivo? Se for, perfeito. Tem emprego, tem como você trabalhar sem falar inglês. Agora, se como a maioria das pessoas, você quer vir para cá para construir uma vida, para estudar, para ter um emprego, para melhorar na carreira, para construir uma vida, sim, você precisa de inglês. E qual o nível de inglês que eu preciso? Quanto maior, melhor. Lembra que aqui no Canadá, a primeira língua falada é o inglês, exceto por Quebec, que fala o francês. Mas na maior parte do Canadá, tudo o que você for resolver vai ser inglês. Desde chegar aqui para resolver seus primeiros documentos, ir no supermercado, cortar o cabelo, ir ao médico, tudo o que você vai fazer envolve o inglês. Quando eu e o Cláudio chegamos aqui, nós falávamos o inglês intermediário no Brasil, aquele que você se comunica, entende, consegue falar o que você precisa. Mas quando a gente chegou aqui, a gente tomou um choque de realidade. A gente percebeu que o challenge era muito maior do que a gente tinha imaginado e que o nosso inglês, na verdade, era básico. Então, todas as primeiras coisas que a gente foi resolver, a gente ia junto. Para alugar a casa, para comprar o aparelho de celular, para fazer o plano de internet, tudo, a gente ia junto. Porque eu entendi ali uns 40%, o Cláudio uns 40%, os outros 20% a gente perguntava de novo, ou fazia de conta que entendeu. E foi desse jeito que a gente se virou. A gente percebeu que foi muito mais difícil do que a gente imaginava. Então, já falar inglês, você vai ter independência para resolver as suas coisas, para começar a tocar a sua vida e ficar mais tranquilo em relação a isso, né? Também falar inglês vai te ajudar na adaptação, porque você vai se inserir melhor e mais rápido na cultura, em como as coisas funcionam por aqui, né? Se você não falar inglês, você vai estar sempre dependendo de outra pessoa para fazer as coisas para você. Eu vim para cá para fazer um college, fui direto para o college, e como é um inglês intermediário, eu fui capaz de fazer o curso, de entender. Eu demorei um tempo para me adaptar, para ouvir, eu estava para casa com dor de cabeça no fim do dia, de tanto me esforçar. Isso é normal, é um período de adaptação com outra língua, você se esforça mais para tudo, deu certo, mas eu acredito que quanto maior o nível de inglês, menos dificuldade assim você vai passar. O Claudio já veio para trabalhar, e com o inglês que ele tinha, foi suficiente para fazer as entrevistas, para passar na entrevista e arrumar emprego, inclusive na área dele, né? Mas a área dele é uma área técnica, que ele precisa mais mostrar o serviço do que se comunicar. Então, isso também ajudou muito. Agora, se você tem um emprego que depende de comunicação, como, por exemplo, um gerente, um analista, uma pessoa que fala com o público, ou que tem que se comunicar com outras pessoas dentro da empresa com muita frequência, você precisa ter o inglês ao nível da vaga que você quer aplicar. Muitas pessoas se frustram porque são ótimos profissionais, têm anos de experiência, já estavam em um cargo super alto no Brasil, mas quando chega aqui não tem o inglês condizente com o nível da vaga. E aí a pessoa tem que aplicar para vagas menores e ir subindo aos poucos, de acordo com o que vai melhorando a sua comunicação e a sua experiência no mercado de trabalho canadense. Então, o inglês está diretamente relacionado com o seu sucesso profissional, porque o nível de inglês vai sim ditar qual o tipo de vaga que você vai ter condições de assumir na sua profissão ou não. Hoje eu trabalho como assistente administrativo aqui no Canadá em um escritório de advocacia e eu sou muito cobrada pelo inglês, porque é um ambiente muito formal, que você tem que ter uma gramática correta, que você tem que falar corretamente com as pessoas. Eu não lido diretamente com os advogados, eu sou da parte administrativa e contábil, mas de tempos em tempos eu tenho que comunicar com eles. E eu sou muito cobrada para escrever bem os e-mails, para falar bem, para atender o telefone, falar com o cliente de uma maneira mais formal. Então, até hoje, morando aqui há três anos e meio, já trabalhando há dois anos, eu estudo inglês. Eu preciso continuar estudando inglês e aprendendo. E hoje eu uso algumas ferramentas para me ajudar, que é o Cambly, principalmente, que é uma plataforma online de inglês, que eu falo com professores nativos e eles estão me ajudando a reduzir o meu sotaque brasileiro, a falar mais formalmente, a melhorar a conjugação dos verbos para o passado, para o futuro. Então, é um estudo constante para mim, né? Porque eu quero continuar aprendendo e eu quero me desenvolver mais, tanto no inglês quanto profissionalmente. Um conselho que eu dou para vocês é não caiam na ilusão que eu vou para o Canadá e eu vou aprender inglês lá. Gente, você vai aprender, você vai melhorar sim, mas não é assim por osmose, sabe? É uma coisa que leva tempo e requer também dedicação. Só com criança eu vejo isso acontecendo, de chegar aqui em 4, 6 meses, já está fluente, já está entendendo tudo. Com a gente adulto, não é assim. Eu digo por experiência própria. Há 3 anos e meio aqui eu estou inserida na vida falando inglês. Primeiro no college, agora no mercado de trabalho. E eu ainda tenho que ir lá, de vez em quando, rever gramática, tentar entender como conjuga esse verbo, frasal verbs. Eu sempre tenho que estar estudando, sabe? É um estudo constante, porque não é só simplesmente você falar, falar, falar todo dia que você vai falar corretamente. Não, se você quer falar melhor, se você quer realmente aprender inglês, você tem que estudar, você tem que olhar para o que você está falando errado e entender como falar certo e tentar corrigir no dia a dia. Então não caia na ilusão que é só chegar aqui e você já vai aprender a falar inglês do nada. E tem muita gente que pergunta assim, ah, você já mora tanto tempo aí e você é fluente? Não, gente, não sou. E vai demorar bastante ainda para ser, tá? E você que pretende vir para o Canadá daqui a um ano, dois anos, quando você deve começar a estudar inglês? Para mim é já, agora. Agora, desliga esse vídeo e já vai começar a estudar inglês. Quanto antes você começar a estudar, melhor. Porque o inglês, ele é bom para a sua vida aqui no Canadá e para a sua vida no Brasil ou qualquer lugar do mundo que você vá morar, visitar, enfim. Inglês é essencial, né, gente, no mundo de hoje. E dá para você estudar inglês de casa sem gastar nada, porque tem professores no YouTube que dão aula, tem cursos online de graça, tem o Cambly, tem várias coisas que você pode usar para te ajudar a entender o inglês, para melhorar a gramática, melhorar a pronúncia e aprender a ser mais fluente. Uma dica que eu dou para vocês é já tirar o português da vida de vocês, não assiste mais nada em português, coloque em inglês, coloque a legenda em inglês, tenta fazer leituras em inglês também, lê notícias, lê algum livro, tenta inserir o inglês na sua vida, quanto mais você puder. E ouvir inglês também, tipo podcasts, ou assistir séries, é excelente, porque a maior dificuldade que eu senti aqui foi no listening, porque aqui em Toronto tem pessoas de todos os lugares do mundo, com vários sotaques diferentes, então a dica que eu dou para você é isso, vai estudar inglês, começa hoje, estuda todo dia um pouquinho, nem que esse estúdio seja assistir uma série, ou ler um livro, ou fazer alguma coisa que você goste, mas insira o inglês no seu dia a dia. E é isso, gente, esse é o vídeo de hoje, essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês, referente ao inglês. Aprendam inglês sim, gente, é bom para o Rio Caradá, é bom para a sua vida. Passa nos outros perfis, e confere o que eles têm para falar sobre esse assunto, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!